bom dia tudo bem onde estamos aqui mais um dia que lindo de sol a gente estamos aqui na praia da figueira e vou mostrar praia da figueira pra vocês aí e vamos curtir o dia aqui para fazer flutuação curtir na lagoa mostrar legalzinho pra vocês beleza se inscreve no canal aí deixa o like comenta no vídeo a gente poder tá fazendo outros conteúdos para vocês beleza vamos lá curtir esse dia de sol maravilhoso aqui ó já na praia da figueira onde tem aqueles famosos pacus aqui ó aqui bonito aqui ó estão estão procurando comida tá aqui atrás de mim aqui e a gente vai mostrar muito e aí eu tomo água agora aqui na praia da figueira aqui fazer um agradecimento é a são jorge é o convite da praia da figueira aí que delícia vamos lá vamos descer eu tô com água vamos lá a praia da figueira e eu desci aí uma delícia muito gostosa recomendo aí então agora a gente vai dar uma volta aqui no lago aqui da praia da figueira de caiaque aqui muito obrigado e aí e aí e aí Aí, vamos lá fazer a flutuação agora, na praia. Prontinho, vamos lá. Estamos experimentando o que a gente precisa para esse passeio. Vão ser 1.600 metros de flutuação no rio Formoso, o principal do rio do município. E vocês estão na parte mais bela do Formoso, onde é o início, a parte mais cristalina de todo o rio. Nós vamos passar agora a trilha, que são apenas 300 metros até o início da flutuação. E lá nós entramos na água para dar início, para o começo realmente do passeio. Vou fazer uma pequena trilha aqui até o rio. A gente vai fazer uma flutuação aqui agora, uma descida aqui. Vai ser um lugar muito encantador aqui. Olha a cor da água, magnífica. Vamos lá. Vamos ao rio Formoso aqui com o mar. Guelê, Guelê, Guelê no rolê. Todas medidas de segurança, um passeio bem seguro. Estou bem impressionado. Como aqui é lindo. É bonito. É cada vez suprimente. Olha só que gostoso. E aqui a água vai te levando de banho. Marcos, como é que é o trabalho aí? Tranquilo. A gente está aqui no lugar desse, trabalhando, isso que é importante. Aqui é a tão famosa figueira. Olá, Guelê. Chega por hoje. Olá, pessoal. Então vai se encerrando aqui mais um passeio na Praia da Figueira. Quero agradecer a São Jorge e ao convite da Praia da Figueira pelo ótimo dia que nós tivemos aqui. A flutuação, curtimos a praia aqui, curtimos legal, andando de caiaque. E eu espero que você tenha curtido o vídeo aí, beleza? Se inscreve no canal, deixa um joinha, comenta aí embaixo. E até o próximo. Tchau, 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 tchau.